Oi, como vocês estão? No vídeo de hoje vamos falar os meus 5 shampoos favoritos do momento, principalmente para quem tem cabelo ruivo. São shampoos que eu tô completamente apaixonada, não vivo mais sem eles. Vou contar pra vocês quais são e por que eu gosto de cada um deles. Então se você caiu de paraquedas aqui no vídeo, seja muito bem-vindo ao canal. Comenta aqui embaixo o que é de paraquedas pra eu saber que você é nova por aqui, já se inscreve. Tem sempre vídeo dando dica pra ruivo. Já deixa seu like nesse vídeo também e bora pro vídeo. A primeira coisa que eu preciso falar pra você é que no momento que você está assistindo esse vídeo, eu já lancei o meu ebook de guia do ruivo. Então aquelas 1 milhão de perguntas que vocês me fazem. De Thay, qual é o ruivo que eu escolho? Como que eu descubro a tinta? Como que eu sei que vai ficar bem em mim se eu pintar e não gostar? E aí? São 1 milhão de tons, qual que é o ideal pra mim? E não só isso, mas como cuidar do seu ruivo. Então produtos que eu acho que são muito bons, coisas que salvam o meu cabelo e fazem ele não ficar destruído e ressecado por causa da tinta. Então tudo, tudo, tudo que você precisa saber sobre um ruivo está escrito nesse book. Ele é um manual de sobrevivência para ruivos. E eu já lancei ele, então vou deixar o link aqui embaixo se você quiser conferir. E eu acho que vocês vão amar demais. Agora bora pra esse vídeo. Como vocês estão vendo, já estou com os shampoos aqui. O primeiro que eu preciso falar sempre é esse aqui que é o meu favorito da vida. Ele continua sendo o top 1 no meu coração. E eu nem acredito nisso. Então esse aqui é o Delceve. Ele vem nessa embalagem aqui. Essa é a versão maior. Tem uma versão menor dele também. Mas eu sempre compro a maior porque eu amo. E na verdade eu já contei isso aqui no canal pra vocês, mas eu tinha um certo preconceito com a marca Delceve. Nunca testava as coisas dele, sempre testava de lado. Até que numa viagem eu esqueci de levar o meu shampoo pré-colorido e eu tinha acabado de ficar ruiva. Então eu não aceitava usar nenhum shampoo que não fosse pra cabelo colorido. E aí no supermercado esse aqui era o único pré-colorido. E eu acabei testando, mas comprei tipo assim, ai, tá bom, vai. E ele é maravilhoso. É o shampoo que eu mais amo, gente. Eu não sei explicar, mas ele é muito, muito incrível. Porque eu acho que essa linha aqui realmente limpa bem o meu cabelo. Mas deixa ele super hidratado e super brilhoso. O meu ruim vai ficar muito mais bonito quando eu uso esse shampoo aqui. Eu amo de pachéu. Eu nem acredito quão baratinho ele é. E depois disso eu comecei a testar outras coisas da Delceve. Eu tenho gostado bastante da marca. Então esse aqui, ó, tudo pra mim. Tudo pra mim. Sempre que acaba eu compro outro. Acho que eu já usei uns quatro dele. E sempre que acabar eu vou comprar outro. Porque esse shampoo aqui é incrível. Então se você não testou, testa. Tem várias meninas que quando me ouviram falando compraram pra testar e ficaram apaixonadas também. Então se você não testou, vale a pena. Outro shampoo que eu quero falar com vocês é esse aqui da Vela. Então esse aqui é o Color Motion. Que é uma linha nova da Vela. Feita justamente pra cabelos coloridos. E essa linha aqui, ela vai proteger o seu ruivo. É uma linha que realmente vai ajudar o seu cabelo a não desbotar tanto. Então ele vai proteger a cor. Mas vai deixar o seu cabelo tudo muito saudável, brilhoso e sedoso. Eu gosto bastante dessa linha aqui. Os produtos da Vela são um pouquinho caros. Eu sei que são. Mas eu acho que realmente vale muito a pena você ter um shampoo assim, um pouco melhor. Uma qualidade, né? Uma coisa assim. Pra poder alternar de vez em quando. E essa linha aqui da Vela é realmente muito, muito boa. E faz diferença você ter um shampoo que vai proteger a cor do seu cabelo. Principalmente se o seu ruivo tende a desbotar muito. O meu até não desbota muito. Mas tudo que der pra ajudar a gente quer, né? Então essa linha aqui da Vela é muito legal. Eu amo a máscara também. Ela hidrata bastante. Reconstrói o cabelo. Então eu acho que vale a pena. Se você é ruivinha ou se você tá com o cabelo colorido de alguma forma. Eu acho que é uma linha que vale a pena. Porque o produto é caro. Porque ele é muito bom, entendeu? E aí vamos falar de mais um da Vela. Essa linha aqui também é pra cabelos coloridos. Ela vem nessa andalagem rosinha. Essa é o Color Brilliance. E eu gosto bastante dessa linha aqui. Eu já tinha testado há muito tempo atrás. Comprei de novo. E realmente a linha é muito boa. Essa linha aqui também é pra proteger a cor do cabelo. E eu sinto que essa linha aqui, ela dá um brilho a mais pro cabelo. Um brilho a mais pra cor. Então eu gosto bastante dessa linha aqui. Eu comprei até inclusive numa promoção. Essa linha aqui, às vezes, eles fazem umas promoções. Então fica de olho. Porque às vezes essa linha aqui fica mais barata. E eu acho que vale muito, muito a pena. A Vela é um pouco mais cara. Mas é porque realmente eles investem muito na qualidade do produto. Em pesquisa e tudo mais. E quando você passa esse produto, você realmente sente a diferença no seu cabelo. Então se você quiser investir um pouquinho mais, eu super recomendo. Inclusive fica de olho. Porque essa linha aqui, de vez em quando, eles fazem umas promoções. Eu comprei na Beleza na Web. E eles estavam, tipo, com 50% de desconto na linha. Então vale bastante a pena. Fica de olho. Porque esse aqui é muito bom. E agora vamos falar sobre um recente favorito. Que eu estou completamente apaixonada. Que é essa linha aqui da Boticário. Que é a Match Liga 2 Coloridos. Eu já tinha visto essa linha aqui na loja várias vezes. E tinha curiosidade de testar. Mas acabava nunca comprando, sabe? Assim, ah, ah, legal. Mas acabava nunca comprando. E aí eu estava no site da Beleza na Web. E essa linha estava lá. Então eu falei, cara, eu vou dar uma chance pra essa linha. Porque as coisas da Boticário são muito boas. Então vou testar. E essa aqui é a Liga 2 Coloridos. Também é um shampoo de proteção. Ele diz que prolonga a durabilidade da cor por até 30 dias. Não sei se prolonga até 30 dias. Será? Talvez. Não sei. Porque eu não estou usando ele direto. Então eu não tenho como dizer isso. Mas uma coisa que eu acho muito legal desse produto aqui. É que ele tem uma tripla proteção. Que vai proteger de sol, altas temperaturas e cloro. Então ele vai proteger bastante o seu cabelo. Se você vai pra piscina, pro mar, fica lá no sol ou coisas assim. Esse produto aqui vai ajudar a proteger isso. E isso é muito importante. Porque se você tem o cabelo colorido, principalmente o sol ali no seu cabelo. Ele ajuda a desbotar o seu cabelo. Porque ele vai, tipo, queimando o seu cabelo. Assim como ele queima a sua pele. Então a gente precisa usar protetor solar na nossa pele. A gente também precisa usar protetor solar no nosso cabelo. Eu já falei aqui várias vezes sobre protetor térmico. Que é super importante. E esse shampoo aqui tem isso. O que eu achei muito, muito legal. Achei bem legal mesmo. Porque eu não tinha visto isso ainda em shampoo, assim. Em condicionador. Então eu adorei essa linha. Achei muito legal. Fora que ela dá um brilho no cabelo muito bonito. Dá uma mega hidratada. Eu senti diferença na primeira aplicação que eu fiz. E é uma linha um pouco mais barata, né. Um pouco mais barata aí que é a vela. Então eu realmente recomendo. A gemelagem é muito boa. Vem muito produto. E a linha realmente é muito boa. Então com certeza o dia que acabar comprarei de novo. Porque eu amei muito. E o último que eu queria falar pra vocês. Eu estou com a versão mini dele. E esse aqui não é específico para cabelos coloridos. Esse aqui é um shampoo da Revlon. Esse é o Be Fabulous. E eu ganhei esse shampoo aqui quando eu fiz uma compra lá na Beleza na Web. Eu ganhei de brinde o shampoo e o condicionador. E aí fiquei super feliz e testei. E eu estou completamente apaixonada. Vou comprar a versão grande deles. Porque é perfeita. Esse shampoo aqui não é específico para cabelo colorido. E eu já expliquei pra vocês isso algumas vezes. Eu não uso só produtos para cabelo colorido. Eu uso na maior parte do tempo. Mas às vezes eu gosto de alternar produtos que vão me dar aquela hidratação extra. Ou aquela nutrição que eu estou precisando. Então eu também uso produtos que não são específicos para cabelo colorido. E esse aqui é o que eu mais tenho usado pra fazer isso. Porque ele é muito bom, gente. Muito bom. Toda vez que eu uso ele eu falo Gente, esse produto é bom. Pera aí que eu acabei de ficar chocada com uma coisa. Olha só aqui. Cuidados diários para cabelos normais. Ok? Ok. Hidrata e repara os cabelos. Ok? Ok. Proteção da cor. Brilho, hidratação e efeito anti-aging. Proteção da cor. Será que esse produto protege da cor também? Olha, em nenhum outro lugar dele ele fala disso. Por isso que eu nunca, eu nunca levei esse produto aqui como proteção de cor. Mas aqui a gente está dizendo que sim, que ele protege a cor do cabelo. Dá reparação, brilho, hidratação e efeito anti-aging. Então eu acho que também é pra proteção da cor. Olha que loucura. Melhor ainda. Mas o que eu sinto desse produto aqui é que ele hidrata muito o cabelo. Tipo, muito. Parece que eu fiz uma mega hidratação no salão. Quando eu uso só o shampoo e condicionador, eu nem usei a máscara ainda deles. E é surreal. O meu cabelo fica com fio muito mais bonito. Esse negócio de anti-aging, eu acho que faz muita diferença. Porque parece que o fio está mais novo. Não sei explicar. É incrível. Então eu vou comprar a versão grande dele, inclusive a máscara. Tenho muita curiosidade de testar. Porque essa coleção aqui é incrível. E agora que eu descobri que protege a cor também. Gente, tudo pra mim esse produto aqui. Tudo para mim. E uma coisa legal dessa linha aqui é que ela também não é tão cara quanto a da vela e tudo mais. Ela tem um preço um pouco mais acessível. Então esses são os 5 shampoos favoritos do momento. Se eu pudesse te recomendar, falar, minha filha, compra um desses. Porque é incrível. São esses aqui. A gente tem o da Elceve, que é o mais baratinho. Acho que o segundo lugar é esse aqui da Boticário. Acho que o terceiro é o da Revlon. O quarto provavelmente é esse aqui. E o quinto e mais caro é esse aqui. Mas todos eles são muito incríveis e maravilhosos. Então eu super te recomendo aí testar. Vê aí qual que você está querendo investir. Mas realmente eu amo, amo, amo esses shampoos. E tenho certeza que quando um deles acabar, eu comprarei de novo. Porque são maravilhosos e eu não consigo não ter eles mais. Lembrando que shampoos bons são muito importantes para a manutenção do nosso ruivo. Para ele continuar bonito, brilhoso. E também para o nosso cabelo não ressecar, não quebrar com a química que é a tinta. Então é muito importante você cuidar do seu ruivo. Não se preocupa só em pintar e ficar ruiva. Mas em si, como cuidar do ruivo. Então o vídeo de hoje é isso, gente. Tem outras dicas e outras coisas lá no ebook. Então se você quiser, vou deixar o link aqui embaixo. Tenho certeza que você vai gostar bastante desse ebook. Mas gente, não tem perguntas para o hashtag Time Responde. Gente, me deixa pergunta aqui nesse negócio. Para eu poder responder vocês aqui e me sentir mais próxima. Então ó, aqui embaixo o hashtag Time Responde. E me manda a pergunta que você quiser. Não precisa ser sobre cabelo, pode ser sobre a minha vida. Dane-se. Qualquer coisa que você quiser perguntar, me manda aqui embaixo que eu vou responder em um vídeo. E outra coisa que eu queria falar com vocês é que a gente tem feito uma live toda sexta-feira de Se Arrume Comigo. Tem sido super legal. A gente escuta música boa, a gente bate papo e eu me arrumo com vocês. Eu estou amando poder conversar com vocês na hora, poder ler os comentários e tudo mais. Então fica de olho porque está tendo isso toda sexta-feira aqui no YouTube. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou e não deixou seu like, deixa seu like que me ajuda demais. E a gente se vê no próximo. Tchau! Tchau!